E aí pessoal, beleza? Aqui é o Baito de novo e hoje o assunto vai ser biotipo muscular, somatotipo, ectomorfo, endomorfo e mesomorfo, tá? Vamos começar esclarecendo uma coisa, o fato de você ser mago não significa que você é ectomorfo, tá? O fato de você ser gordo, tá com gordura acumulada, não significa que você é endomorfo, tá? Agora o fato de você ter facilidade para ganhar massa muscular significa sim que você é mesomorfo. Ah, mas eu sou mesomorfo, mas eu acumulo um pouco de gordura também. Então tá. Primeiro de tudo, eu vou esclarecer as características de cada um e vou explicar de onde vem o principal motivo dessas características. Que resumindo, trocando em miúdos, tem a ver com a tipagem de fibra muscular, que é uma coisa que eu estou batendo muito na terra, que eu estudo muito, estou descobrindo muita coisa a respeito disso, inclusive a parte dessa de biotipo, que tudo na verdade tem a ver com fibra muscular, com a quantidade de fibra, com a tipagem de fibra em predominância, tá? Então vamos lá. Vamos começar pelo meu biotipo, que é aí onde vocês vão entender os outros dois, que é o mais complicado de se trabalhar na área da musculação, é o ectomorfo. Ah, não é o endomorfo? Não, é o ectomorfo. Porque perder gordura é muito mais fácil do que ganhar massa muscular, se você consegue utilizar a quantidade de droga e o tipo de droga e a dieta e o treinamento adequado, tá? Então vamos lá. Primeiramente, como eu havia dito em outros vídeos para vocês, ectomorfo tem predominância de fibras de contração lenta, fibras do tipo 2A. O que são fibras de contração lenta? Como eu expliquei num vídeo já passado, as fibras de contração lenta, elas têm a característica de resistência, têm a característica de serem oxidativas. O que significam serem oxidativas? A sua fonte primária de combustível é o oxigênio. E para quem é mais experiente no assunto aí, sabe que o oxigênio é a fonte de combustível queimada quando a gente faz exercício aeróbico. O oxigênio que oxida a gordura corporal. Aí, então, vocês podem fazer uma analogia e entenderem de onde vem a facilidade do ectomorfo ter mais definição. O que não é uma regra, tá? Não é uma regra o ectomorfo ter barriga tanquinho, trincado e definido. E eu vou explicar para vocês por que que não é uma regra, tá bom? Voltando. Essa característica oxidativa gera para o ectomorfo um maior gasto metabólico energético, porque as fibras de contração lenta, elas possuem mais mitocôndrias. E as mitocôndrias são organelas que são responsáveis por queimar ATP dentro da célula. É praticamente o motor da célula. É o que gasta combustível, o que gasta energia. Tá legal? E daí vem essa característica de o ectomorfo ter facilidade para queima de gordura. E vem principalmente a característica do ectomorfo. Prestem bem atenção nisso, tá? Isso é de suma importância para você que é ectomorfo e vai se matar fazendo um monte de merda e não vai ter resultado nenhum, como eu fiz. Vem daí a principal característica do ectomorfo ter dificuldade de ganho de massa muscular. Se você ver o outro vídeo que eu fiz, que eu vou deixar o link na descrição, você vai ver que essa fibra de contração lenta, essas fibras vermelhas, ela não tem característica, ou muito pouca característica, glicolítica. O próprio nome já diz, glicolítico vem de glicogênio. Ela tem menos capacidade de armazenamento de glicose como fonte de energia, porque como eu disse anteriormente, a fonte de energia primária é o oxigênio, pois elas são oxidativas. Ou seja, lembra que eu falei no vídeo sobre a interação das drogas? Que um ectomorfo precisa de muito mais mistura de artifícios ergogênicos e peptídeos para poder gerar um volume maior? Justamente por isso, porque ele não tem essa capacidade de gerar armazenamento de glicogênio na célula muscular, por causa da característica dessa célula em predominância. Ela tem pouca dificuldade de armazenamento de glicogênio. Daí você já entende por que o ectomorfo não ganha massa muscular. Além dessas fibras serem duas a três vezes menores, o que eu não tenho certeza ainda é se elas são menores, porque elas têm pouco glicogênio acumulado, porque água que vem do acúmulo do glicogênio também faz parte do volume decidual da célula. Eu não estou falando de densidade miofibrilar. Densidade miofibrilar é outra coisa. Estou falando de característica de retenção de glicogênio. Então você pode entender que um ectomorfo vai ter essas fibras menores, porque elas têm menos capacidade de reter glicogênio e é o glicogênio que retém água, logo elas têm menos capacidade de reter água. Então daí vem o porquê do metabolismo acelerado e o porquê da dificuldade de ganho de massa muscular. Tipagem de fibra. Ectomorfo. Predominância de fibras de contração lenta. Aí vamos entrar agora no mesomorfo. O biotipo mesomorfo é aquele biotipo que provavelmente é um cara que se ele tiver um interesse no esporte, ele vai aprender ou vai contratar alguém que vai querer, para ensinar ele como ele deve trabalhar o perco dele. Porque facilmente ele vai atingir um shape desejável por qualquer um. Agora, esse cara pode ser um atleta de fisiculturismo e venha a ter até grande chance no esporte, dependendo da simetria muscular. Aí o ponto chave que ele vai trabalhar, o principal, vai ser a simetria muscular. nem tanto o volume, nem tanto a definição. O que ele vai ter mais dificuldade é essa. Agora, se ele nascer, por exemplo, um Kevin Nevron, que tem uma simetria perfeita, posa bem pra caramba, tem uma puta de uma facilidade de ganhar volume, uma filha da puta de uma facilidade de perder gordura, aí o cara é o cara, é um em um milhão, né? Mas voltando. Então é o mesomorfo, ele vai ter grande facilidade de ganho de massa muscular, grande facilidade de perca de gordura, e o principal motivo disso é, de novo, fibra em predominância. Por quê? As fibras de predominância nos mesomorfos e nos endomorfos são as fibras do tipo 1, são fibras de força e explosão. Só que essas fibras se dividem em um A e um B. Já ouviu falar de fibra mista? Então, uma dessas fibras, elas são mistas, elas têm características tanto glicolíticas quanto oxidativas. Ou seja, a filha da puta da fibra no mesomorfo tem capacidade de queimar gordura e reter glicogênio e ficar grande. Por isso que esse filho da puta da sua academia que faz a matrícula na academia e já ganha 5 centímetros de braço é tão invejado, inclusive por mim. Eu tenho um amigo meu, cara, que ele não faz dieta, ele toma pouco hormônio e o cara tá com o corpo melhor do que todo mundo na academia. Pra você ter uma noção, ele parado, tava com 40 centímetros de braço e 64 de coxa seca, com a pele finíssima. Dá pra entender um cara desse? Dá. É só estudar fisiologia, coisa que a maioria das pessoas não fazem. Tá? Então, daí vem a facilidade de ganho de massa muscular e de perda de gordura. A fibra dele em predominância é a 2... Eu não me engano agora, eu posso estar falando besteira. Depois eu vou deixar um artigo aí explicando melhor qual que é qual. A 1A ou a 1B? Eu, se eu não me engano, é a 2... A 1B ou a 2B, perdão. Se eu não me engano, é a 2B, que tem característica tanto glicolítica quanto oxidativa. Ou seja, ganha volume e queima gordura. Entenderam? Tá. Mesomorfo é simples, não tem muito o que fazer. Foi o que eu falei. Qualquer coisa que ele fizer na academia, pra um cara que não tem a pretensão de ser atleta, é muito fácil desenvolver um shape bacana. Geralmente são caras mais baixos também. Aí tem mais tendência ainda a pegar densidade muscular, porque quanto maior a estrutura óssea da pessoa, mais difícil é a densidade muscular. 10kg de músculo num cara de 1,70m, vai representar muito mais densidade muscular do que 10kg de músculo num cara de 1,90m. Claro, isso é óbvio. Tá? Agora, vamos entrar no mesomorfo. Tá? Por que o mesomorfo é gordinho? Porque a tipagem de fibra dele, como eu disse, não tenho certeza, eu vou me informar, eu devia ter me informado antes de gravar esse vídeo, mas é tanta coisa que a gente estuda mesmo, tem que às vezes a gente se confunde, tá? É a 1B. Qual que é a característica da fibra 1B? Força, explosão e apenas glicolítica. Ela não tem característica oxidativa. Por isso, a grande dificuldade de ganhar massa muscular. Aliás, perdão. Por isso, a grande dificuldade de queimar gordura. Porque ele não tem característica. Entenda bem. A tireoide produz o hormônio T4. E o T4 se converte em T3 na célula, que é o hormônio que age na célula em si, acelerando o metabolismo. Dentro disso, ainda tem o T3 reverso, que é o hormônio que freia o metabolismo, que eu não vou entrar nesses termos técnicos agora, porque vai ficar para um próximo vídeo. Eu até gravei um vídeo atrás com o Matusalém, que eu tentei explicar lá mais ou menos, mas teve pouco acesso, pouca divulgação. Depois eu gravo um outro vídeo, explicando a vocês aqui no meu canal, como funciona esse T3 reverso. E o que acontece? Se você pegar e fazer um exame em uma pessoa mesomorfa, em uma pessoa endomorfa, em uma pessoa ectomorfa, saudáveis, com a tireoide saudável, vocês vão ver que as taxas de hormônios TSH, T4 e até o T3 vão estar completamente normais. Pô, mas então por que o ectomorfo tem um metabolismo tão acelerado e o mesomorfo tem um metabolismo tão lento? Não era para as taxas hormonais da tireoide, que são os hormônios responsáveis pela regulação do metabolismo, terem uma certa divergência entre esses biotipos, por causa das suas características de queimar e de não queimar gordura? Era. Mas está aí a prova que eu estou dando para vocês de que a tireoide não é a responsável por essa característica de ser mesomorfo, endomorfo e ectomorfo. Essa característica vem das fibras musculares. É isso que eu queria falar, que ninguém fala para vocês. Eu tenho certeza que vocês nunca viram um vídeo explicando o porquê que o mesomorfo é gordinho, o porquê que o endomorfo é seco e forte e o porquê que o ectomorfo é magro e às vezes seco e às vezes nem com seco. Tem um aluno meu de consultoria que está trabalhando comigo agora, ele tem todas as características de ectomorfo, mas ele tem gordura acumulada, ele não é seco, não é definido. Por quê? Porque dentro dos biotipos, exige uma mesclagem de biotipos. Ninguém é 100% ecto. Veja bem, entre mil aspas, quase ninguém é 100% ecto, quase ninguém é 100% endo e quase ninguém é 100% meso. Eu sou 100% ecto. Eu tenho todas as características de ectomorfo. Só que, Baik, porquê que você não está seco então? Você está magro, não tem tanto volume muscular, mas então é para você ser seco. Porque uma, eu como besteira demais. E aí entra outras características. Resistência à insulina, que pode gerar acúmulo de gordura. A minha idade já está avançada, eu já vou para 33 anos, ano que vem eu fiz 32 agora em março. Então, o meu metabolismo já começa a diminuir um pouco. Então, aí a tireoide já começa a influenciar, sim. Quando você é novo, não. Mas quando você é mais velho, ela influencia. Porque é normal a taxa da tireoide diminuir. E eu já vi caras que são endomorfos e ficarem secos pra caramba. Entendeu? Trabalho bem feito. O J-Cunker, por exemplo, é uma característica de endomorfo. O Frank Zane era uma característica de ectomorfo. Você não viu o Frank Zane com um volume absurdo. Mas uma qualidade impecável. E um volume muscular aceitável. Mas o Frank Zane tinha volume por ter densidade muscular. Não por ter volume de gago e glicogênio. Se naquela época existisse a insulina, o GH, talvez ele poderia ter trabalhado num volume maior. Você pode ver que de tempo, todos os atletas da época, ele era o que menos tinha volume. Mas não quer dizer que ele não tinha uma densidade, e uma qualidade, e uma simetria impecável. Tanto que pra mim é o físico mais bonito que pisou no Ninho até hoje. É uma coisa que me até incentiva a não desistir. Fala assim, não, eu posso ter um shape bacana. Porque se aquele cara que tinha as mesmas características que eu, conseguiu aquilo, por que eu não consigo? E olha que ele nem tinha braços alongados, igual eu tenho. Às vezes por isso que o Frank Zane tinha um shape tão bonito. Então, características físicas que você consegue identificar um ectomorfo clássico. Corpo longe de mim, tá? Se você pegar um ectomorfo, olha o meu braço. O comprimento do meu braço. Tá vendo o comprimento? Pode ver que eu tenho um palmo entre a cabeça longa do tríceps e o cotovelo. O músculo do músculo, ó, perdão. O osso do braço é comprido. O meu antebraço é comprido. Vocês estão vendo isso? O comprimento do braço. Isso é característica de ectomorfo. Meu pescoço é alongado. Se eu forçar o trapézio, nem tanto. Mas se eu forçar o normal, vocês vão ver que o meu pescoço é alongado. Tá? E uma detalhe. Eu tenho uma característica que o meu tronco é alongado e as minhas pernas são curtas. Ou seja, eu achava que eu era um ectomorfo puro e eu não sou. Metade do meu corpo tem puxado o mesomorfismo, que é dos membros inferiores. Porque eu tenho uma grande facilidade de ganho de massa muscular e de força nos quadríceps. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Tá vendo? Quadríceps. São curtos, então a densidade muscular fica melhor. E por isso eu consigo ganhar mais força também. Porque a tipagem de fibra aqui é de contração lenta. Rápida, perdão. E a tipagem de fibra em cima é de contração lenta. Eu não consigo gerar tanta força em exercícios para membros superiores. Então, meus caros. Um ectomorfo, vocês sabem. Ombros largos, cintura fina, percentual de gordura baixo, grande volume muscular desenvolvido. Isso é o que todo mundo fala. Todo mundo já sabe. O endomorfo, cintura larga, ombro largo, percentual de gordura alto, grande ganho de massa muscular. Mas pode acontecer também de ter endomorfo que tem dificuldade de ganhar um pouco de massa muscular, ganha mais gordura do que isso. Eu conheço dois tipos de endomorfo. São amigos meus. Um tem mais massa muscular. E os dois não treinam. São características do biotipo. E... Ectomorfo, pele fina, cabelo fino. E uma outra coisa também que é muito predominante. O ectomorfo tem uma tendência a ter ossos mais finos. Densidade ossa menor. Já o endomorfo e o ectomorfo já tem densidade ossa maior. Tá? Então eu espero que isso aí fique realmente cravado na cabeça de vocês agora. Que vocês realmente entendam que não é só ser magro que você entrou na academia. Agora tem um homem de treino e você acha que você é ectomorfo. Vejo um monte de garoto que vem chegar em mim e fala Ô cara, eu sou ectomorfo. Me ajuda. Me monta um treino pra mim. Eu vejo o cara. Claramente dá pra ver que ele não é ectomorfo. Ele simplesmente é um garoto que tá magro. Que começou a treinar agora e acha que vai fazer um milagre na vida dele. Ficar forte de repente. Tá bom? Recados. Haters, podem falar o que quiserem. Não vai me influenciar em nada. Quando vocês falam a resposta tá na ponta da língua. Eu não vou desistir desse canal aqui por causa de críticas. Porque graças a Deus agora estou tendo mais elogios do que críticas, tá? Então se vocês querem bater de frente comigo fique à vontade. Garanto que vocês não vão ganhar. Seus argumentos são falhos. São baseados em achismo. E os meus são baseados em estudos, experiências e tentativa e erro e acerto. Beleza? E-mail. Caso alguém se interesse em consultoria, tá? Vai estar na descrição aqui. É... O que mais que eu tinha pra falar? Bem, era só isso. Espero que vocês gostem desse vídeo. Ah, e outra coisa. Tinha mais uma coisa assim. Por favor, galera. Me ajude a divulgar esses vídeos. Ajude-em a compartilhar. O Cinele compartilhou um vídeo e um monte de gente compartilhou. Então se você é inscrito no meu canal, se você gosta do trabalho que eu faço, faz duas coisas pro tio. Dá um curtir e compartilha. Não vai custar nada. Você vai perder menos tempo fazendo isso do que tempo fazendo vídeo. Meus vídeos estão ficando mais longos agora. Mas é porque são assuntos mais complexos que eu quero tentar colocar na cabeça de vocês. E ah, eu vou estar postando esse vídeo. Vou gravar um outro vídeo agora. E eu vou postar esse vídeo hoje, domingo. E amanhã vai entrar um outro vídeo que é daquele lance dos laboratórios dos testes. Que vão ser... Já tenho o resultado do primeiro laboratório. Hoje eu vou falar qual que é o laboratório. Pharmatec. Tá? Laboratório que patrocina Mr. Matuzanem. Inclusive foi ele que me indicou. E eu vou falar se esse laboratório realmente prestou ou não prestou. Uma coisa que eu posso garantir pra vocês. A trembro não deu nem pra usar. Veio o lote com problema. E vocês já sabem, eu já comentei. Tá bom? Agora a testosterona. Eu vou falar qual que foi o resultado de testosterona total pra vocês. E se prestou, se não prestou. E se não prestou, por que que não prestou? Tá beleza? Então é isso aí. Beijo na bunda. Até segunda. E até mais.